De longe, as explosões de supernovas são bastante fascinantes, onde uma estrela mais massiva do que o nosso sol fica sem hidrogênio e se torna instável, e eventualmente explode liberando tanta energia que muitas vezes ofusca toda a sua galáxia hospedeira por meses. Apesar de belas, a vida e supernovas não se misturam, mas como o espaço é vasto e em grande parte vazio, e as supernovas são relativamente raras e a maioria dos planetas não suporta a vida, a maioria das supernovas provavelmente explode sem afetar os seres vivos. Mas um estudo recente mostra como um tipo de supernova tem um alcance muito mais longo do que se pensava, e esse alcance pode ter consequências para planetas como o nosso. Supernovas não são estranhas para o planeta Terra, mas nenhuma delas esteve perto o suficiente para esterilizar o planeta, mas é possível que a nossa compreensão dessa história esteja bem errada. Um artigo de 2018 apresentou evidências de que uma supernova explodiu perto do nosso planeta há 2,6 milhões de anos atrás. Na ocasião, até 1 terço das grandes espécies marinhas da Terra foram exterminadas, mas representou apenas aquelas que viviam em águas costeiras mais rasas. Outro artigo, publicado em janeiro de 2002, revelou 20 supernovas ocorridas nos últimos 11 milhões de anos na associação Scorpius Centaurus OB. Uma associação estelar é o nome dado a um grupo de estrelas que nasceram na mesma nuvem de poeira cósmica, e apesar de não se encontrarem mais unidas pela força de gravidade por causa das suas distâncias ainda se movem juntas através do espaço. A associação estelar Scorpius Centaurus B é composta por três subgrupos e atualmente está separada de nós a uma distância de mais ou menos 420 anos-luz. Mas há 2 milhões de anos atrás, algumas delas estavam a mais ou menos 130 anos-luz de distância. Como existem diferentes tipos de supernovas, com algumas delas tendo um alcance e duração muito maior, no passado a história da vida na Terra pode ter sido bastante dramática. Os cientistas há muito tempo conhecem os poderosos raios gama que uma supernova libera durante a sua explosão. Eles também sabem bastante sobre os raios cósmicos, que podem chegar depois de centenas ou milhares de anos depois desses eventos. Se isso acontecer perto o suficiente de um planeta como a Terra, os raios cósmicos podem esgotar a camada de ozônio e aumentar consideravelmente a radiação na superfície. Principalmente a do tipo 2, que é diferente dos outros tipos de supernovas. Em uma supernova luminosa de raios-x, raios gama e fótons são emitidos, mas parte da radiação da explosão interage com o denso material em torno da estrela que a girou. Isso cria raios-x que podem ser letais até uma distância de 160 anos-luz. Em um cenário em que uma delas pode ter explodido perto da Terra, pode levar meses ou anos após a explosão inicial para que esses raios-x cheguem. E esse atraso pode ser ainda maior devido às interações com esses detritos que envolvem a estrela. E se não bastasse esse problema, depois que os raios-x chegam, é a vez dos raios cósmicos que foram gerados nessa mesma supernova chegarem. E este é um golpe duplo para qualquer resto de camada de ozônio que tenha restado. Eles são extremamente perigosos para qualquer tipo de vida. Este registro da ESA revela o som desses raios cósmicos que são gerados na nossa estrela e impactam o nosso planeta a todo momento. E assim ficou pronto. Atualmente, existem incertezas sobre as distâncias consideradas letais das supernovas. Isso porque existem muitas variáveis, tanto na estrela que a gerou, quanto no seu ambiente. E a perda de massa da estrela é bem importante nesse resultado. Mas ao caracterizar a dose de raios-x letal e a produção de energia de algumas das supernovas mais brilhantes, foi possível calcular a distância letal de algumas supernovas bem conhecidas. Na SN 1987A, que explodiu na grande nuvem de Magalhães, com sua luz chegando na Terra em 1987, observando a explosão, os pesquisadores confirmaram pela fonte de energia que o brilho de longa duração, após uma explosão dessas, é bastante radioativo. Mas de acordo com os autores do artigo, no caso da SN 1987A, essa radiação não era muito letal, e ela só foi mortal a uma distância de menos de um ano-luz. Então, essa foi a menos perigosa das 31 supernovas que a equipe detalhou, o que não pode ser dito quando observamos a SN 2006JD, que explodiu na galáxia NGC 4179, a cerca de 57 milhões de anos-luz de distância, e que atingiu a Terra em 2006. Essa supernova se manteve letal nas distâncias de até 100 anos-luz, a tornando-a mais letal das 31 supernovas estudadas. As 5 supernovas mais letais nesse estudo são todas as supernovas do tipo 2, assim como 7 das 10 maiores. Estas supernovas também são conhecidas por terem a maior variedade de influência, o que mostra que elas podem influenciar significativamente a biosfera da Terra a partir de distâncias bem maiores. E isso leva a algumas sérias implicações para a Terra que antes eram desconhecidas por todos nós. Nosso sistema solar está dentro do que é conhecido como bolha local, uma região do universo situada no braço de Órion da Via Láctea. Estima-se que essa região tenha pelo menos 300 anos-luz de diâmetro, e dentro dela, várias explosões de supernovas criaram bolhas nos últimos 10 a 20 milhões de anos. Então, seria possível que algumas dessas supernovas tenham afetado a Terra em algum momento? Os pesquisadores sabem que as supernovas tiveram algum efeito na Terra, e eles sabem disso por causa de alguns detalhes. A presença do isótopo radioativo de ferro-60 tem uma meia-vida de 2,6 milhões de anos. Mas pesquisadores os encontraram em amostras oceânicas que datam de 2 a 3 milhões de anos atrás, o que é estranho, pois ele deveria ter decomposto em níquel há muito tempo. E como as supernovas podem criar esse tipo de isótopo quando explodem, se tornaram os principais suspeitos de terem depositado esse material na Terra. É claro que existem outras formas desse isótopo ser gerado, então por si só, encontrar apenas esse composto não é uma certeza, mas a coloca na mira dos pesquisadores. Nas análises, foram encontradas também manganês nas mesmas amostras de crosta que contém isótopos de ferro-60, e que também é um isótopo radioativo que já deveria ter decaído, e que ao contrário do isótopo de ferro-60, apenas supernovas podem criá-las na quantidade que for encontrada. Então sua presença é uma prova que reforça fortemente o passado de supernovas próximas recentes atingindo o nosso planeta. Mas não é a presença desses isótopos radioativos que representam uma ameaça à vida, e sim a radiação que na mesma época deve ter atingido a Terra. E se a supernova que criou os isótopos estava perto o suficiente para espalhá-los pelo planeta, fica bem claro que a radiação também deve ter atingido a Terra com força. Então, a explosão da energia liberada por essas supernovas representa uma grande ameaça, assim como os raios cósmicos que chegam centenas ou milhares de anos depois. Combinando essas descobertas com a avaliação de ameaças, é possível que uma ou mais dessas supernovas estivessem interagindo, enquanto expulsavam uma alta dose de radiação de raios X na atmosfera da Terra. O que na época deve ter causado um grande impacto no planeta, e potencialmente desempenhou um papel na evolução da própria vida. Apesar das explosões de supernovas quase certamente terem atingido o nosso planeta, segundo os pesquisadores, as consequências exatas são difíceis de medir. Mas só o fato da radiação enfraquecer a camada de ozônio, permitindo que mais radiação UV atinja a superfície da Terra, é fácil deduzir que isso deve ter causado mutações em massa na vida na época. Esse processo é chamado de mutagênese UV, sendo o principal impulsionador da evolução da vida que conhecemos. Essa pesquisa também vai mudar bastante a compreensão da zona habitável da nossa galáxia, que é a região em uma galáxia onde a habitabilidade é mais provável. Como as supernovas podem ser fatais para vidas se estiverem próximas o suficiente, regiões com muitas estrelas que podem potencialmente explodir como supernovas são regiões menos habitáveis. Mas agora que sabemos que a Terra é atingida com frequência por radiação, com qual frequência nosso planeta é atingido por elas. Com tantas coisas no espaço que emitem radiação, é difícil ter uma resposta exata, mas um estudo mais recente mostrou que a história do bombardeio da Terra com radiação cósmica está escrita nas árvores, e algumas delas de origem ainda desconhecidas e que podem estar vindo de lugares que não imaginamos. Especificamente, quando a radiação bate na atmosfera da Terra, ela pode alterar qualquer átomo de nitrogênio em que bate, que por sua vez é absorvido pelas plantas. Então, ligar picos neste isótopo de carbono aos anéis de crescimento nas árvores pode nos dar um registro confiável de tempestades de radiação que datam de milhares de anos. Em dados analisados por cientistas, mostrou que dos eventos mais recentes, os mais colossais deles, conhecidos como eventos de Miyake, ocorreram uma vez a cada mil anos. No entanto, não sabemos exatamente o que os causam. Segundo o astrofísico da Universidade de Queensland na Austrália, Benjamin Pope, sem uma maneira fácil de prever esses eventos potencialmente devastadores, ficamos com um problema sério, então precisamos saber mais. Porque se um desses acontecesse hoje, destruiria a tecnologia, incluindo satélites, cabos de internet, linhas de energia de longa distância e transformadores. E o efeito na infraestrutura global seria inimaginável. Então, a história dos encontros da Terra com tempestades de radiação cósmica está lá para ser decifrado se você souber como olhar. A principal pista disso estaria num isótopo radioativo de carbono chamado carbono-14, que muitas vezes é referido como radiocarbono. E ele se forma apenas na atmosfera superior, quando os raios cósmicos colidem com átomos de nitrogênio, o que acaba desencadeando uma reação nuclear que cria o radiocarbono. Como os raios cósmicos estão constantemente colidindo com a nossa atmosfera, temos um suprimento constante, mas muito pequeno das coisas que chovem na superfície, e parte disso acaba presa nos anéis das árvores. Como as árvores adicionam um novo anel de crescimento a cada ano, o depósito de radiocarbono pode ser rastreado ao longo do tempo, dando um registro detalhado da atividade de radiação ao longo de milhares de anos. Um grande pico de radiocarbono encontrado em árvores ao redor do mundo, basicamente, significa que houve naquela época um aumento na radiação cósmica. Hoje, acredita-se que existam vários mecanismos que podem causar isso, e uma delas é as grandes erupções solares. Mas existem algumas outras fontes possíveis de tempestades de radiação que não foram descartadas. Uma equipe liderada pelo matemático Kim-Juan Zhang, da Universidade de Queensland, na Inglaterra, se reuniram para reconstruir o ciclo global do carbono, com base em cada pedaço de dados, de radiocarbono de anéis de árvore, em que eles puderam colocar as mãos. Então, eles modelaram o ciclo para reconstruir o processo no período de 10 mil anos. Os resultados revelaram à equipe uma imagem extremamente detalhada de uma série de eventos de radiação, que foi suficiente para concluir que o tempo e o perfil não batem com as erupções solares. Inclusive, alguns desses picos persistiram ao longo de vários anos. No evento registrado em 774 d.C., algumas árvores em algumas partes do mundo mostraram aumentos acentuados e repentinos no radiocarbono por um ano, enquanto outras mostraram um pico mais lento ao longo de dois a três anos. E que, segundo o Zeng, em vez de uma única explosão ou surto instantâneo, o que podemos estar presenciando é uma espécie de tempestade ou explosão astrofísica. Os pesquisadores não sabem neste momento o que pode estar causando essas explosões, mas há vários candidatos. E essa de 774 d.C. leva ao assunto que abordamos aqui no início. O mundo mudou drasticamente desde 774. E um evento de Miyake agora pode causar o que os cientistas chamam de apocalipse da internet, à medida que a infraestrutura é danificada, prejudicando a saúde dos viajantes aéreos e até o esgotamento da camada de ozônio. E, segundo a equipe, com base nos dados disponíveis, há uma chance de 1% de presenciarmos outro surto na próxima década, o que é pouco, mas ainda é uma chance. E como não sabemos como prever isso ou a extensão total desses danos, essas probabilidades são bastante alarmantes e devem ser investigadas com mais atenção.